Isso é que é amor à arte, hein? Mandaram? Ei, Larissa, você tá me dando o privilégio de conhecer assim, uma comunidade muito interativa, viu? Eu vou aproveitar e mandar beijo. A Larissa que tá comandando, viu, galera? O pessoal tá ouvindo a Mega lá em Fortaleza. Onde mais? Evandro, Vanessa, deixa eu ver quem mais aqui. Keitelis, né? Keitelis. Safira. 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 Nome estranho. Nome estranho? É, Safira. Kelsey, Lisbara, Bosa, Safira de novo, a Magali Mendes, a Larissa. É, que coisa boa, viu? Olha que coisa legal. É o Brasil, vou vir na Mega. Muito bom, muito bom. Brasileiros e brasileiras. Meus amigos de plantel, um minuto só pras quatro. Brasília, Brasília. Enquanto isso, o Carlinhos teve que retocar a maquiagem, né, Carlinhos? Grudaram nele, viu? É, ninguém desgruda do Carlinhos.